Você, Mussunzinho, revelou claramente o valor apostado para a Carol, certo? A gente tinha um acordo, na verdade. Nosso combinado, eu falei, nosso combinado. Mas durante a prova você falou, certo? Combinado, o combinado. Ela fez o combinado? Não. Não, Andri, ele falou o combinado. Eu falei, ah, o combinado, eu fiz para ele. Aí ele falou, é, o combinado. Eu tenho isso gravado, depois se vocês quiserem ver, a gente pode... Sim, por favor. Tá bom? Apesar de não falarmos se pode ou não dizer o valor, eu quero explicar para vocês. Hoje, ao revelar ou confirmar o valor da aposta para a esposa, em especial durante uma prova de resistência, você dá uma informação que se torna uma vantagem competitiva em relação às demais esposas. Certo? Algo injusto com os outros casais que seguiram na dinâmica do programa sem falar dos valores antes da prova ser concluída. As demais esposas não tinham a informação se os maridos haviam apostado pouco ou muito. Diante desse cenário, Carol, você foi desclassificada da prova e não leva o valor apostado. Não suspendemos a prova antes para não comprometer os outros casais. Mas aí eu... Deixa eu só acabar e depois a gente fala um pouquinho. Sim. Por isso nós venceramos a prova, mesmo antes de sabermos quem seria a esposa vencedora. Certo? No caso da Elisa e da Carol. Como todos sabiam, duas esposas cumpririam essa última prova, tá? Então, vamos lá.